Pega o helicóptero junto com o Vito aqui, ó. Vai. Bora. Vem pra cá, ó, que é dentro da safe. Volta, 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 Fábio, volta, Fábio. Chega, chega. Esse que eu marquei aqui dentro da safe. Tem cara aqui. Vai, vai, pisa os caras, pisa os caras, pisa os caras, pisa, pisa, pisa. Caralho, puta que pariu. Ele levou o pé da letra. Ele levou o pé da letra a pisar os caras, velho. Vixe, é louco, hein? Ele meteu o helicóptero com ele dentro, velho. Ok, nu, 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 nu. Boa, boa, Catraca, eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ele meteu o helicóptero com ele dentro, velho. Isso é que eu vi casa, essa porra, velho. Oi, volta na loja. Catraca, tem um assunto ali bom. Vai arrepecar o cara ali, ó. Tá com a frente aí. Na loja. Na loja. Calma, velho. Vai arrepecar a perda. É desgraça, rapaz. Na loja. deeuuuh. É deeuuuh. 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 Ai, cara, não.